Você perde muito tempo com a entrada manual de dados de documentos físicos ou digitais? Erros durante essa etapa acontecem o tempo todo, gerando atrasos e falta de confiabilidade nos seus processos? Conheça o SoftExpert Captura, a solução ideal para transformar documentos em papel e arquivos eletrônicos em conteúdo digital, indexados e facilmente localizados. Crie atributos personalizados para a indexação do conteúdo capturado. Capture dados a partir de um scanner, de um diretório, de uma conta de e-mail ou carregue manualmente os arquivos que serão processados. A ferramenta permite a extração de dados a partir de imagens, PDFs ou arquivos XML. Se preferir, agende os processos de captura para acelerar as atividades e reduzir intervenções manuais. Defina se a solução irá buscar as informações na página toda ou somente em áreas pré-determinadas. A ferramenta reconhece automaticamente os caracteres via OCR, além de fazer leituras de códigos e barras e QR Code. Valide as informações coletadas em tempo real e, se necessário, realize ajustes, garantindo assim a qualidade da imagem e a precisão de reconhecimento. A indexação e o arquivamento do conteúdo são realizados automaticamente, conforme categoria do documento já pré-estabelecida. Por fim, gere relatórios de produtividade e identifique possíveis gargalos ou pontos de ineficiência. Potencialize a maneira como você captura, processa e explore os dados de seus documentos com o Soft Expert Captura. Para maiores informações, acesse nosso site www.softexpert.com